Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse. Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal. Vamos lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Miska, muska, Mickey Mouse. Repetam comigo. Miska, muska, Mickey Mouse. Música, caixa, é do Mickey Mouse. Sou eu. Música, caixa, é do Mickey Mouse. É a casa do Mickey. Pode entrar, vai começar. É a casa do Mickey. Música, caixa, é do Mickey Mouse. E agora é a chamada. Donald, Margarida. Aqui. Pateta, Pluto, Minnie, Mickey. Quem é aqui? É a casa do Mickey. Pode entrar, vai começar. Música, caixa, é isso. É do Mickey Mouse. É a casa do Mickey Mouse da Disney. Ha, ha! Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Eu sou o milagre do nascer Eu sou o milagre do nascer Milagre do nascer Com Deus milagre do nascer Pois é que o milagre do nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial Muito especial No coração do amor Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre do nascer Eu sou o milagre do nascer Eu sou o milagre do nascer Com Deus milagre do nascer Com Deus milagre do nascer Com Deus milagre do nascer Pois é que o milagre do nascer Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim